Minha alma de sonhar te anda perdida. Meus olhos andam cegos de te ver. Não é sequer razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida. Passo no mundo meu amor a ler, no misterioso livro do teu ser. A mesma história tantas vezes lida. É tempo de amor, é tempo de amar. Vem aí o seu novo e inesquecível Amor das Seis. Amor das Seis